Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos começar mais um vídeo pra vocês Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Pra dizer, comprei, usei e não gostei Vou falar coisas que não gostei Andei testando, não são coisas muito novas Algumas são recentes, outras estão aí paradas Eu falei, ah, eu vou juntar tudo e vou fazer um vídeo Porque assim eu já posso jogar tudo fora de uma vez Tirar da minha frente porque eu não aguento mais essas porcaria aqui Então vamos lá Vamos começar então o vídeo de comprei, usei e não gostei Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Eu vou começar então mostrando pra vocês Esses funkos, a mentira Oi meu Deus do céu, como que alguém não vai gostar disso aqui? Olha que cor mais bonitinha Podia só acender a luzinha, né gente? Olha só Que bonitinha isso daqui Enfim, então é esse assunto do vídeo de laverce Vamos voltar? Tá bom, vamos Então vamos lá Vou começar com esse trem aqui Se você me acompanha há mais de um ano, mais ou menos Assim Vocês viram um dia que eu estou, acho que eu fiz vlog Mostrando esses shampoos que eu comprei na Target Chama Hair Food Parecia tão bom, gente Esse negócio aqui parecia tão bom Sério Se você não me acompanha ainda nas minhas redes sociais Tá vendo aqui, ó Tá escrito Dona Consumista É a minha rede social Em todos os lugares Você me acha no Snapchat Snapchat Eu tenho Snapchat, gente Você não me segue no Snapchat ainda Você não sabe O que você está perdendo ali É a Vanessa da vida real Tá? Sem maquiar Aqui É a Vanessa maquiada Ela é assim mesmo na vida real Mas lá é um pouquinho diferente Quem me segue sabe, né? Então me segue lá no Snapchat Tem o Facebook Tem o Twitter Tem o Instagram É tudo Dona Consumista Se você está chegando agora no meu canal Ei Não vai embora Se inscreve no meu canal, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo pra você Durante um tempo Assim você vai assistindo o vídeo E você tem tempo para se inscrever no meu canal Tá? Então se inscreve no meu canal antes de ir embora Tá bom? Então vamos lá Vamos continuar Comprei esses dois produtos na Target, tá? Usei um tempo Usei acho que umas duas ou três vezes Eu não gostei O que que eu fiz? Passei pro meu marido Tudo que eu não gosto eu passo pro meu marido Né? Que assim ele vai Eu vou desovando lá na parte dele Essas coisas de banheiro, de shampoo E ele usa Eu não gostei porque eu achei que não deixou meu cabelo sedoso Deixou meu cabelo poroso Se é assim que eu posso identificar Não funcionou pra mim, tá? Esses dois produtos aqui, olha É da marca Clayrol E eles não funcionaram pra mim Eu não sei se alguém já usou Se alguém já usou pode deixar aqui Falando também Que é sempre bom, né? A gente ter uma opinião de alguém que usou e gostou do produto Depois eu quero falar desse produto aqui Que eu também comprei nessas minhas andanças de... Essa eu comprei na Marshalls Eu paguei 3 dólares, gente Nesses lenços umedecidos É horroroso Desculpa, viu? Bio Miracle Você me perdoa Você me perdoa, mas é seco Ele não tem uma água suficiente, não Pra limpar Assim, não é anti-rugas E protege com elasticidade Gente, isso daqui não dá O máximo que vai fazer Vai dar pra limpar as cachorras Entendeu? Só Porque pro rosto isso aqui não serve, não Próximo Mas tanta gente falou Vamos clarear os dentes? Vamos clarear os dentes Deixar bem branco Só que Aí eu fui testar esse negócio aqui Gente, eu usei Acho que Porque falam que a partir do terceiro A gente já consegue perceber a diferença Eu não vi diferença nenhuma Eu não sei se vocês chegaram a ver Mas eu não achei que Fazia tanta diferença assim, não Nos meus dentes Tinha 28 Eu usei Eu fui usando, né Pra ver se clareava Não que ele seja amarelo Mas eu acho que dá pra ficar mais branco do que isso Um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco ainda na caixa Eu não terminei de usar Porque no fim eu acabei não vendo muita diferença E é meio saco ficar com esse negócio no No dente E acabar se você A sua gengiva fica um pouco sensível às vezes, sabe? Acabou que eu abandonei o meio do processo Pode ser que eu termine a caixa Só porque eu já paguei bem caro por isso Custou 30 dólares, se eu não me engano Custou caro E eu vou terminar Mas eu não achei que ele, tipo, é super maravilhoso, tá? Então eu comprei Não gostei, dona Crest Agora o próximo produto que eu vou mostrar pra vocês Shampoo também Eu tô na minha saga do shampoo Porque depois que eu tingi meu cabelo, né Que eu mudei a cor Assim, que eu sei que vocês gostaram O meu cabelo ficou muito seco Então eu fiquei atrás de coisas que pudessem ajudar a hidratar o meu cabelo Eu cheguei a comprar esse kit aqui Da Live Improve Que é o Restore Eu falei pra vocês que na época eu estava adorando Acho que eu fiz um vídeo Acho que foi no vídeo de compras Que é... Caiu! Caiu! Lembra quando eu falei? Esse da Live Improve Restore Eu cheguei a mostrar pra vocês Não adiantou nada no meu cabelo Eu não achei que restaurou o meu cabelo Porque tava seco Eu cheguei a mostrar Não tá focando, tá? Tá? Esse daqui Esse é o... O roxo Na hora funcionou assim Umas duas, três vezes Até que funcionou Mas depois eu não... Comecei a não gostar O que que eu fiz? Eu cheguei a comprar o grande E devolvi Porque não... Não tava funcionando Não funcionou pro meu cabelo, tá? Então esse Live Improvement Restore Shampoo e condicionador Também não restaurou meu cabelo Do jeito que eu achei que fosse restaurar Então... Ele não fez o efeito que eu tava esperando E por isso... Comprei e não gostei também desse daqui, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que faz até um tempo que eu comprei E eu usei umas duas, três vezes E na época eu amei, gente Eu amei, amei, amei a cor Amei tudo Só que... Conforme você vai usando Você vai percebendo Que o produto é uma... Uma coisa... Você vai percebendo Que não funciona O produto não funciona É uma máscara Colorida Da Sephora Pantone Universe Que era aquela cor Marsala Eu mostrei pra vocês na época Quando eu comprei Gente, só que... Ficou uma meleca O negócio tá rachado aqui Mas não é isso É... Você passa, coloca E ela borra tudo embaixo Ela derrete O cílio Fica tudo manchado aqui Depois de um tempo Então assim... Infelizmente a fórmula não funcionou Eu acho que... Porque esse produto Era também pra ser usado Na sobrancelha Eu não sei Mas não funcionou pra mim É... Essa máscara da Sephora Na época Quando eu comprei Tá? Infelizmente Porque eu amei a cor Eu não tinha Nenhuma máscara Rímel colorido Se você não sabe Eu sou fascinada Por rímel colorido Eu sou apaixonada Então... É... Eu cheguei a comprar Porque eu compro todas as cores Eu testo todas Eu amo rímel colorido E eu fiquei meio desapontada Porque esse não funcionou Tá? Agora A última coisa Que eu vou mostrar pra vocês A última Último produto Que eu quero mostrar pra vocês É esta Base Não me mate Da Make Up For Ever Mas gente Não é por mal Eu amo os produtos Da Make Up For Ever Vocês sabem disso Eu tenho vários produtos Até eu acabei de fazer um vídeo Mostrando vários produtos Que eu comprei Mas essa base Nova deles Que tá reformulada Ela não funcionou Pra minha pele É... Eu acho que ela é muito líquida demais A minha pele é seca Então a minha pele Tende a absorver as bases É... Eu não sei o que acontece Ela não funcionou pra mim Eu passo depois de tipo Umas três horas Eu tô sem base Sabe? Eu não sei Ela tem uma cobertura média Talvez porque eu não passe muito Talvez eu deveria passar mais Eu não sei gente Mas ela não funcionou muito bem Pra minha pele Eu andei conversando com mais pessoas Outras pessoas também me falaram Que não gostaram Dessa nova fórmula Dessa base Ela é super boa na câmera Vocês sabem Porque eu já testei A base em stick Que eu amo Mas essa líquida Eu acho que ela não funciona Tá? Pelo menos pra mim Ela não tá funcionando Eu amo Make Up For Ever Não é a marca É o produto Tá gente? Essa base líquida nova Da Make Up For Ever Pra mim Não funcionou Eu não sei Eu nunca Eu não cheguei a testar Antiga Então não dá pra eu comparar Se você tem a base antiga E tá E usou essa nova Eu queria que você dissesse O que você achou Se você acha que teve diferença ou não Porque essa aqui realmente Pra mim Não funcionou Tá? É isso então gente Esses foram os produtos Que eu testei Usei e não gostei Eu acho muito legal Esse tipo de vídeo Porque dá uma dimensão maior Na hora de a gente Comprar e gastar O nosso dinheiro Da mesma forma que a gente gosta De ver indicações de produtos Pra comprar A gente também gosta De ver indicações de produtos Pra não comprar Só que vale lembrar Que esses produtos Não serviram pra mim O meu cabelo Ele é descolorido Eu tenho Ele é tingido Eu tenho cor no cabelo Tonalizado Mais chique O cabelo é tonalizado Tá? O meu cabelo é tonalizado A minha pele é seca Então você tem que levar Tudo isso em consideração Porque às vezes Pode mudar De uma pessoa pra outra Conforme tipo de cabelo O meu cabelo é normal Só que ele tá ressecado Por conta do tonalizante Tá? Então Esse shampoo Não serviu Mas Esses dois Não serviram Mas Outros Servem Por exemplo E o que não serve Pra uma pessoa Pode servir pra outra Tá? Entenderam? Tá bom? É isso minha gente Não se esqueça então De curtir o vídeo Pra me ajudar Na desiguação Toda vez que vocês dão Um joinha Ou que vocês compartilham O vídeo Vocês não sabem A felicidade que eu tenho Se você fizer isso Por favor Deixe comentário aqui embaixo Que eu quero saber Porque eu vou te agradecer Pessoalmente Que sejam 100, 200, 300, mil pessoas Deixando comentário aqui embaixo Dizendo que curtiram E compartilharam o vídeo No seu Facebook Eu vou agradecer vocês De coração Tá? E se você quiser ajudar o canal Tem um link Que eu vou deixar aqui em cima Fica aparecendo É só você clicar Pra você poder ajudar o canal Clique E vocês vão entender Como você faz Pra ajudar o canal Da Dona Consumista Tá bom? Muito obrigada Pelo apoio de sempre A gente se vê em breve então Beijo Tchau